Algumas observações sobre o HS525. Ele tem três botões. O primeiro botão, ele controla a luz branca em alguns modos, o segundo botão é infravermelho e o terceiro botão ultravioleta. É importante observar que o terceiro botão ele tem um triangulinho, é como se fosse uma setinha apontada para baixo, porque ele serve como uma lanterna ultravioleta, e no caso do infravermelho é para uso interno, ou seja, você posiciona em cima do papel, não que no ultravioleta você não possa pôr em cima do papel, ele tem as duas funções, tanto você pode posicionar em cima do papel para observar o efeito da luz ultravioleta, mas você também pode usar como uma lanterna, tá bom? Então vamos lá, observar aqui, eu tenho o meu nome em alguns papéis coloridos, sempre usando uma bique comum azul. Então aqui eu tenho um papel em assim de cores diferentes, e a cor da caneta é sempre a mesma, e aqui embaixo eu peguei um papel branco, de um, que tinha uns impressos, e eu escrevi meu nome sobre as letras em três cores diferentes, azul, verde, o azul e verde são caneta Bic, e essa aqui é uma caneta gel amarela. Muito bem, bem, vamos ver como funciona o infravermelho. Aqui no infravermelho, no primeiro modo, ele fica de forma muito suave, eu não sei qual é o comprimento de onda, eu sou ainda novato nesse aparelho aqui ó, mas assim, como a caneta é Bic, ele mostra em todos eles, mais ou menos, o mesmo tipo de pressão, então lembrando que o infravermelho, ele pega, ele ignora a luz visível, então ele pega um espectro diferente, ali ó, eu consigo ver uma coisa muito suave, ó, o texto aqui aparece muito bem, e não só isso, mas ele pega também uma parte de trás, que tinha umas inscrições, e aparece tranquilamente. Outra coisa que aqui aparece é o brilho, o brilho da tinta gel, né? Agora, ainda aqui no primeiro, eu vou usar o segundo modo do infravermelho, onde a luz, ela é mais rasteira, aqui ó, então aqui eu consigo observar os sulcos deixados no papel, independente da cor do papel, aqui ó, é mais ou menos a mesma coisa, agora aqui que tem um negócio interessante, aqui ó, aqui eu tô vendo a tinta, é, ela aparentemente ela está sobre o sulco, né? Mas na verdade ela está sob o sulco. Olha que interessante. Muito interessante. E aqui, vamos ver aqui num outro modo, que é o modo ultravioleta, só para exemplificar, é que essa tinta aqui, a caneta Bic, ela não reage a luz ultravioleta. Agora, essa outra tinta aqui, que é a gel, que é amarela, ela reage um pouco, ou seja, ela tem uma superfície da borda brilhante, então ela aparece de forma diferente. Papel amarelo, papel rosa, papel verde, papel laranja claro e aqui um papel branco com as inscrições. É isso! E aí E aí E aí